Nós do PT vamos aqui falar a todo momento. Para quem não sabe, deputado, o parlamento veio para falar, para a gente fazer o diálogo. E aqui é a praça do diálogo, do confronto de ideias, de opiniões, e nós vamos a todo momento debater. Vamos conversar sim, vamos nos posicionar. E a nossa presidenta, deputada Aglês, que era senadora até pouco tempo, veio aqui defender a nossa posição. Dizer claramente o que o PT vai fazer nessa casa. Pode ter certeza a todo momento que o PT vai sim querer fazer a conversa. Se os senhores em algum momento tiver a capacidade de debater um projeto de interesse para o Brasil, pode ter certeza que nós estaremos aqui para fazer do nosso lado. Qualquer um do PT fará isso, qualquer um. De primeiro ou de mandato mais antigo. Porque nós queremos debater o Brasil. Nós queremos debater o emprego. Nós queremos debater oportunidade. Nós queremos debater aqui a reforma da Previdência, mas dizendo claramente que nós vamos resistir e vamos lutar contra, porque o que vocês querem fazer é roubar o dinheiro do trabalhador. Quem tem medo do debate, fique em casa. Quem tem medo do confronto de ideias, faz igual o presidente. Pega um atestado médico ou não vai lá naquele momento. Nós vamos. Pode ter certeza que nós iremos. Então está feito o convite. Nós vamos debater em todas as sessões. Há um fundamentalismo punitivista dos que acham que o Brasil resolve seus problemas a partir do encarceramento. Aliás, o Brasil é o terceiro país com o maior número de pessoas encarceradas do mundo. É o terceiro. O Brasil não ficou menos violento ou ficou um país que devolvesse para o seu povo as ruas e as noites a partir deste encarceramento. Ao contrário, o que nós estamos vendo é que o Brasil prende muito e prende muito mal, porque as pessoas que estão ali no sistema carcerário estão desprovidas de qualquer possibilidade de ressignificar as suas vidas e interromper a trajetória delituosa. E ali nós vamos ver que este projeto anticrime de Sérgio Moro, de fato, não é um projeto anticrime. Ele não aborda o feminicídio que leva o Brasil ao quinto país do mundo em número de mortes de mulheres. Ele não fala sobre o extermínio de jovens negros, não fala sobre a situação do sistema carcerário. Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, gostaria de rebater uma fala em que fui citado, e não vou citar o nome do parlamentar para evitar que ele invoque o artigo 74, mas certo parlamentar disse que a base do governo, os parlamentares contra a esquerda, ou contra o PT, ou fazem críticas aos governos petistas, tem medo do debate. E me causou bastante estranheza, porque a última pessoa que literalmente fugiu de um debate comigo foi uma afiliada a partir dos trabalhadores, que inclusive foi candidata ao governo do Rio de Janeiro, que foi a Marcia Tiburi. Não tenho medo de debate nenhum. E se o parlamentar quiser promover o debate sobre reforma previdenciária, sobre reforma tributária, sobre o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, sobre o que ele bem entender, a gente pode fazer esse debate. Podemos fazer um debate, inclusive, sobre segurança pública. Debater a afirmação dessa mesma, que fugiu de debate comigo, que já se declarou praticamente a favor do assalto. Isso mesmo, pode chocar, pode parecer absurdo para quem não conhece a figura, mas ela se declarou a favor do assalto. Parece fazer sentido, sendo uma afiliada do Partido dos Trabalhadores, e sendo que a gente acabou aqui de ouvir um discurso também de outra parlamentar, que não vou também citar o nome para evitar contradita, que disse também que nós somos o terceiro país que mais prende no mundo. O Brasil prende muito, o Brasil prende mais. Mas, espera aí, se a gente tem uma taxa de elucidação de crimes de 8%, como é que a gente pode prender muito se 92% de quem comete crime está solto, na rua? Se a maior parte dos criminosos não está na cadeia. E é muito demagógico falar em terceiro país que mais prende, porque é óbvio que o Brasil vai prender mais, sei lá, que Argentina, que Uruguai, que qualquer outro país, porque a população do Brasil é maior. O dado correto a ser utilizado é a taxa proporcional de encarceramento. E nisso o Brasil não está nem entre os 20 maiores, porque prende pouco. E uma coisa eu concordo com a parlamentar, prende mal, porque deveria prender tanto mais criminosos colarinho branco, do qual o pacote do juiz Sérgio Moro trata muito bem, como criminosos, culpados, condenados por roubo, por homicídio, por latrocínio. Esse tipo de debate que tem de ser levado aqui dentro da casa. O novo Congresso Nacional, a nova Câmara, foi eleita para ter debates sérios sobre segurança pública. Não para falar a favor de assalto, não para falar que o guarda municipal tem que estar desarmado, a polícia tem que estar desmilitarizada, tem que estar desarmada, e que a grande solução, como dizem alguns desta casa, é investir na iluminação pública para resolver o problema da segurança. Como se criminoso fosse vampiro. Se você fosse acender uma lanterna na cara dele, que a luz do sol fizesse ele derreter automaticamente. Eu imagino, e o parlamentar que afirma esse tipo de coisa do Rio de Janeiro, o Bop subindo o morro do Rio... Um minuto. Um minuto, obrigado. O Bop subindo o morro do Rio de Janeiro, com um holofote assim, gigantesco, no caveirão, falando, olha, senhores traficantes, favor descer do morro, entregar suas armas, entregar suas drogas, caso contrário, nós vamos iluminar e muito o rosto dos senhores. É patético. Isso não é discussão sobre segurança pública. Isso é ideologia do pior tipo possível, demagógica, populista. É muito fácil ficar falando discurso vazio, mas não propor nenhum tipo de solução. E para terminar de rebater o parlamentar que falou sobre medo ou não de debates, eu digo que tenho muito orgulho de ter sido eleito para debater os temas nacionais e para representar a população brasileira. Diferente de alguns e de algumas que foram eleitos única e exclusivamente para manter o foro privilegiado e escapar da justiça. Obrigado, presidente. Inscreva-se no nosso canal youtube.com barra mblivre Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua